Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zé que está vendo mais um vídeo de Poker X Games pra vocês Dando continuidade na nossa série aqui, vocês tem gostado, até pegado, até viu galera, tem gostado muito do feed da série Deixa eu mudar o lugar, não aí, foi para o Gabon, e deram umas dicas aí, pra gente ir pegar Magnemite Ah, eu tenho Stuntfrel, posso pegar Magnemite Stuntfrel Posso, se bem que o Stuntfrel não tem o V7 pra atacar de longe Mas não pode tentar, não custa nada né Vamos comprar umas Pokébolas aqui É pra 50, não precisa de mais que isso não 52, sobrou 300, tá bom, vambora lá Se não der, pode quitar da vida Ah, e aproveita o Dodex nos bichos que eu não tenho Onde que o Magnemite é aqui ó, nessa casinha ali ó, lá do canto, lá de baixo Bellsprout Acontece, nós vamos matar uns Bellsprout, toma Bellsprout É uma versão antiga, do Pokémon bem no inicio, há uns 5 anos atrás mais ou menos Eu jogava já, já era viciado Tá, eu vou, opa, peraí, isso aqui vai dar, vai ser negado, deixa eu matar esse o EpiBel, ok EpiBel é forte Vai cá o EpiBel, toma, toma Toma, 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 ai, vambora, sai correndo Corre de mim, você é noob Volta aqui Aí, tá bom, agora você morre Eita Tá, a hora que chegar lá eu volto Chegamos aqui, doido Eu tenho as torrenhas, os Magnemite vindo bolado Vem cá, maldito, corre não Não dá rola, ó, porque o bicho não para de correr Nossa, não vai acertar tudo, até matar ele Mas cadê o Magnemite? Tá aqui Escondido atrás dessa moita Ai, tá querendo nada Caraca, se não é, bate nesse Bellsprout aqui, não Tá lascado, doido Olha, tinha um Electabuzz ali, galera Vocês viram? Olha aqui Electabuzz Caraca, leva 80, eu acho Era 80, né? Desde a última vez Eita, que merda E eu tô sem Medicina Eu e o God Ah não, eu tenho Medicina Vem cá Nossa, o outro já veio morto Nossa O que eu tinha pegado? Isso aqui não O Sun Trial não toma dano dele, galera Só toma o físico Por quê? Ai Quase, mas sobe Por quê? Pokémon de Elétrico não acerta em Pokémon de Terra Eita Tá fácil, não Tá Não Vem cá, bicho Para de correr Eita Agora de fora me batendo O que é isso? Nossa, ele se matou Explodiu, cara Eu não vou ao Torb Lol Voltou O Torb Explodiu Aí, então Sorte não, hein? Vai um Electrode, galera Nossa, o Sun Trial é bolado Moleque doido Ai O outro explodiu ainda Na nossa cara Maldito O que será que tem aqui? Ai Tem Joutem e tudo mais Caraca Nem lembrava que tinha Joutem ali, doido Vai pegar, vai pegar E Quebrou Quebrou Não, não vou subir aqui Porque aqui tem Magnetan Magnetan é o maior chato de matar, doido Não Ai, cara Vai explodir em mim, cara Nossa Eu fico arrancando minha vida inteira Ai, meu Deus do céu 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 Troca Ai Vou dar um Fear nele aí Pra ele vazar Maldito O que eu fazendo? Eu batendo Os bichinhos Cadê? Eu preciso da poção Nossa Tá acabando minhas potes, galera Os malditos Ficam me dando trabalho Pra caraca Chegou? Não 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 pegamos Tum, 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 tum Tum Aff, eu não queria acertar o Voltorb Porque eu ter acertado Era o outro Magnetan Faz o tranquilo Vem cá Você também Ei Para de correr Vai lá atrás do outro agora Vai, corre Deixa eu correr, não Vem cá, maldito Aí sim Aí não Olha, até que aqui A XP tá boa também Mesmo sendo um lugar Que não dá stone O stone é o que dá dinheiro Nossa senhora Para de correr Que chato Nossa Vai fazer o Olha que maldito Me deu confuso Super Sonic Vem cá, vem cá, maldito Pronto O que é que o Magnetan É igual o Voltorb Morre calado A outra fica correndo Igual um maluco Para quieto Nossa Outro ali Já deu self-destrux Nem cheguei nele Vem cá Nem tá com a Pokébola nele Galera Eu sei que o bagulho É meio impossível De pegar com a Pokébola Deixa assistir a Pokébola Só para nós tentar Pegar o Magnemite Mesmo Tá com a Pokébola nele Tá com a Pokébola nele Vem cá Vem cá Vem cá Aí ó Ah, mas que bizarro Precisa ficar dando self-destrux na minha cara Toda hora Toda hora O bicho fica dando self-destrux na minha Caminhando minha life Achei de subir um pouco rápido demais Vou dar um tempo Não deu spawn lá em cima Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora vai Muleque Sabia Acertei os dois Aí Pegamos Boa Caraca Agora eu vou pegar o Voltorb Deixa eu ver se eu tenho o cat do Warthorpe Não tenho, não tá aparecendo Maldito, para de explodir na minha cara Maldito, maldito, maldito Corre não, corre não Vixe, toda hora explode na minha Eita Eletrobal, isso aí que eu não conhecia não Não é da minha época não Morra De polho, correu Agora você, isso Agora vem cá Pega você Ah, não pegou Que cheat 53k a hora Ai meu Deus Ih, agora eu quero ver tu explodir com essa coisa na tua cara, moleque doido Ih, morreu Chante por aí, é bolado, fi Tá aqui, eu vou que a bola lá em cima Tá aqui Não, senão vai se explodir Já tá aqui logo o mood na tua cara Aí, é boa Trancou o Magnemite Vai morrer os dois juntos Olha que lindo Disse sempre assim Esse é um lugar bom de Voltorb ali Agora que eu tô lembrando Os bichos tá gritando igual uns malucos ali Vou lá Tomara que isso seja só de Voltorb Não quero Magnemite não Ih, tem que dar cut Tem Vamos ficar aqui, só nos autores Depois não vai lá no Magnemite terminar Vem cá, para de correr E aí, quem mais? Nossa, quebrou as duas Oh não, outro Magnemite, cara Vai lá, vai Corre atrás dele Vai moleque, vai Para não Isso, errou Aí, vai trancar Nossa, não trancou Para que foi Trancar Trancar Cheio de homem E vá pro fight Isso, tranquilo Vai Meu Deus do céu Morre, bicho Não morreu Não morreu Digi, manchão, capete Aí, spawnou Spawnou Voltar aqui Olha lá no outro Enquanto isso Caraca, não vai pegar o Voltorb não Voltorb é mais fácil do Magnemite para pegar Ele não está pegando Esse maldito Yeah Vira para lá, vira para lá Aí Nossa, que strike, moleque Caraca Ai, magnetão não Ah, não consegui abrir o Lock Com o Magnemite Deu Pau Torb Deu suba a escada Caraca Deu um strike Que bolada ali Yeah Vai, pega ele Deixa eu correr não Isso, moleque Uh, vem, cabe Corre não Morreu Agora é só tu, moleque Vou sair Ah, não Tem que lá matar o Electrode Electrode dá muita XP Compensa matar Nossa, XP por hora, moleque Doido Tá boa, tá boa Ai, caraca Tá com a magia errada Fiquei com medo dele dar selfie Pega, capiruta Vai pegar Ó, 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 ó Quebrou Maldito Ah, nasceu o Block No respawn Opa, três otários Junto, aí eu gosto Ai Um deles deu selfie Tancou muita vida nossa Logo que tava com mais ido Miserável Sempre assim Só pra te lascar mesmo Ah We go in This time This time We go in Caraca, mané Vai pegar não Três Olha, que bicho difícil de pegar, jovem Na real Não precisava nem ter vindo Matar esse Magnemite Só pra me encher o saco Esse bicho Fica piru Vai, tô tentando prender ele Vai Explode a cabeça dele Vai, mutante Bota ele na tua mão Team mutante, rapaz Ah Preciso colocar a VIP, cara Preciso minerar Preciso fazer as paradinhas Aí, ó Entrou Agora vai pegar, ó Se liga lá Enquanto o Magnemite Vai nada Vai nada Tamo lascado, viu Te falar Boa Nossa, eu canto Eu sou muito cantor, velho De inglês Se tá malusco Ei This time This time This time Uh, tá dando XP pra caraca Isso aqui, doido Vai atrás de você Agora, moleque Entra aí Não, era pra ir pra lá Pra aquele canto Maldito Provavelmente no próximo vídeo Eu vou dar VIP, galera Então Vai dar pra fazer os negócinhos Que a gente fazia antes Caraca Não pega, mané Pra sua vida Porque o Electro Dá um selfie, meu amigo Sobra nem caco seu Aí Vai pegar, vai pegar, vai pegar Não pegou Quantas Pokébolas Não agaçou no Pokéball Ou Torb 32 Pokébolas já, galera Caraca Pokébola Pacawaka Vem cá Calma aí Não vem ainda, não Deixa eu dourar o último Que tá ali em cima Esse maldito Aqui, ó Escondido Vai Ihuuu Vai matar 3 de uma vez Isso, moleque Boa Nossa, ele tá pedindo comida, galera Tá cansado Tá cansado, menino Caraca, não vai pegar? Não Nossa Deixa eu dar comida pra ele Tá pedindo comida Tadinho Não é trabalho escravo, não Vem cá Vem cá Vem cá Não, 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 não Foge, não Cai maldito Tô doidinho pra pegar level 40, eu acho Acho que eu levo 40 Um level que eu gosto muito de pegar, rapaz Que aí o rush começa a ser zika O personagem começa a criar forma Sai da jala, o monstro Nossa, só temos mais 9 pokébola, galera Uma vez Nossa Se a gente acerta nós, nós virava fumaça, galera Self-destruction não brinca em serviço É uma só Tomado um eletroide pode esquecer, meu amigo Não vai sobrar nenhum capa Vem cá, vem cá, vem cá Ih-ha Toma, moleque Gostei de acertar os dois juntos Não, peraí, peraí Não, não, não Eu quero cancelar minha pote Vai pra lá Não, cancelou Maldito Pokémon não tem jeito de fazer vídeo pequeno, cara Pra mostrar um trenzinho mais ou menos daorinha Tem que jogar um Kadibon E eu gosto, eu não acho ruim, não Eu acho daora esse pokémon aqui Sou muito viciado nessa bagaça Sempre fui Desse tipo aqui, sim Pessoal, direto se eu pedi pra jogar Até pokémon, cara Eu não gosto Eu já tentei jogar É a mesma coisa, mas é muito mais fácil Então, tudo que é fácil Eu não vejo muita graça Tem um pouquinho de dificuldade Lá você pode donatar tudo Pode comprar tudo com donate Não que aqui não possa Mas aqui não vende explicitamente o negócio Lá já vende Chinestone, não sei o que lá Não sei o que lá Altas paradas Booststone E coisas do tipo Eu particularmente considero isso aqui muito mais difícil Muito mais difícil Acertar os dois aqui, vai Eu vou guardar essas screen aqui Eu acho que a gente precisa fazer pokébola Lembra que quando eu tinha profissão, acho que eu fazia Tô lembrado disso Tenho quase certeza Sete minutos pra nós upar Tem um pokémon Fodástico, cara Que a gente podia estar com ele aqui Agora que eu lembrei Que é o Kubone, cara Eu preciso fazer um dinheiro pra nós pegar um Kubone, cara É muito bom O Kubone é nível 20 Já tem pokébola atacado em Kubone Pokébola Nossa, não pegamos, galera Falta só uma pokébola Já taquei 3 grits no Kubone Eu não posso encontrar meu caminho Volto pra você Vem cá, moleque Falta aqui Última pokébola Mas eu acho que a gente vai acabar tendo que ir lá e Ir fazendo, pegando mais pokébola Porque se não ia ficar sem sentido Eu quero pegar os dois Porque missão dada é missão cumprida, rapaz Eu só vou matar mais um aqui em cima Vai, vai correndo pra lá Corre pra lá Corre pra lá Isso Não, entra ali, não Era pra entrar na curvinha ali, Zeca Pra gente acertar tudo Não deu certo É, não pegamos, galera Deixa eu só conferir Se não nasceu nenhum Shiny Shiny Eu tenho Ultra Ball aqui pra não atacar nele Shiny vale a pena tentar Eu vou ter que matar esse Magnemite Nas porradinhas e mais riozinha Pra gente não gastar o Rollout Pra nós ir ali no Electrode Não nasceu Shiny Então vambora Vambora Aqui no outro lugar Tá me dando preguiça Eu já volto, galera Vou ir lá buscar as paradas Voltamos aqui, galera Bora continuar, moleque Doido E agora tem Entende A gente tem gente Em disputa aqui com a gente Nessa bagaça Olha lá Dá Rollout Bora ver se nós O que a gente consegue ganhar aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.